Música Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Recentemente, algumas ruas do bairro receberam nova cobertura asfáltica e estão até hoje sem sinalização. A falta de lombadas estimula os veículos a trafegarem em alta velocidade. Um perigo para os moradores. Vai ter que fazer com a mola porque vai começar as aulas e vai ficar perigoso aí. Falta sinalização? Sinalização. Olhando de perto, percebemos que o asfalto aplicado é fino e de baixa espessura. Muitas vezes a massa asfalto está boa, só que você recapiou em cima de um trecho que a base já não suporta mais. E em seguida, com a frequência novamente de carga, vão aparecer rapidinho os mesmos problemas. Nesta rua do bairro União, no parque 10 de novembro, o recapiamento asfáltico foi feito em janeiro deste ano. Os buracos já são perceptíveis por toda a via. E esse problema da má execução do serviço é visto aqui, na rua Desembargador Gaspar Guimarães, no bairro da União. Esse buraco já existia antes do recapiamento asfáltico, que foi feito no início deste ano. Mas com as chuvas e com o atrito, acabou abrindo de novo. A população colocou aqui dentro certos entulhos para evitar que os carros ou motocicletas que passam por aqui caiam e sofram acidentes. Nesse trecho, uma canalização de esgoto se rompeu dias depois da obra de recapiamento. Já aconteceu acidente aqui, né? A pessoa já foi acidentada, o carro já foi batido aqui, né? Tem carro na velocidade, um lado do outro, aí atravessa, bate lá, só falta cair lá do outro lado. Na frente do comércio de Seu Elton, um buraco provocado pela chuva se abriu e ameaça a estrutura de um prédio vizinho. Aqui passa todo o tempo, muito carro, caminhão. Então, assim, esse tipo de buraco, ele atrapalha tanto para a gente que é morador, como para as pessoas que transitam todo dia por aqui. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus contratou a empresa paraense CBAA Asfaltos Limitado. O valor desse contrato ultrapassa 8 milhões de reais e a operação na cidade é prevista de janeiro a novembro deste ano. O asfalto diluído de petróleo CM30 é o mais adequado para esse serviço. Mas, sem a base fortificada, a aplicação é dinheiro jogado fora. Nós não temos essa cultura de procurar sempre fazer o melhor e o mais barato e o mais resistente. É, tipo assim, está dando certo, o povo não reclama mesmo, o dinheiro do povo. É dinheiro do povo e o povo não reclama, ele acha bonito quando já está pintado em preto. Basta passar uma imprimação que o povo já fica lento, mas você fazer um simples recapiamento.